Se preparem para o Jornal Mega Evolucionário da Mairin Pra hoje temos o Mega Salamense O Mega Salamense é a forma mega evoluída da evolução final do Bagon, o Salamense Ele possui grandes atas, fortes e muito flexíveis Numa batalha ele consegue atacar pelo céu como se fosse uma lança O corpo do Salamense permite que ele desvie de muitos tipos de ataques As asas nele parecem um croissant Estamos ao vivo e você pensando em comida parece um antilex Isso é tudo pessoal, até mais Jaspin